A Boa Noite a todos, damos as boas-vindas a todos vocês, os nossos alunos, nossos professores que trouxeram suas turmas aqui, também um ex-aluno nosso que trouxe seus alunos lá de Ivoti, sejam bem-vindos a esta mesa redonda NIT, Arte e Fisiologia. Damos as boas-vindas aos professores que serão apresentados aqui, o professor Luiz Rubira, que é um grande amigo nosso, até ano passado esteve aqui participando do colóquio que organizamos, o professor Ângelo Marinucci, também, novamente aqui à casa, é uma honra tê-los conosco. Essa atividade que pretende ser um espaço de debate sobre como NIT relaciona em seu pensamento os temas da arte e da fisiologia, para desse modo analisar o fenômeno da arte dentro do quadro da concepção de forças, alavancado pelo escopo vital fisiológico, desenvolvendo assim possíveis debates contemporâneos que deitam raízes numa concepção estética que leve em consideração a fisiologia. Passo, então, a apresentar aqui os professores. O professor Dr. Luiz Eduardo Xavier Rubira, tenho doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio de estudos na Université de Rames Champagne-Ardenne, França, e pós-doutorado em filosofia pela Université de Rames Champagne-Ardenne, na França, é professor associado da Universidade Federal de Pelotas, tem experiência na área da filosofia, com ênfase em ética e história da filosofia moderna e contemporânea. Suas linhas de pesquisa são NIT, ética e cultura, tendo como foco os seguintes temas, moral, tempo, valores, transvaloração, eterno retorno. É coordenador do PPG em Filosofia da UFPEL, editor associado da revista de Certácio, vice-coordenador do GT NIT, da Ampov, membro do grupo de estudos NIT, UGEM, e do grupo internacional de recheço NIT, UGEM. Professor, doutor Ângelo Marinucci, possui doutorado em filosofia pela Universidade de Pisa, tem experiência na área da filosofia, com ênfase em filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas, caos, determinismo, não linearidade, biologia, Wittgenstein, Nietzsche, campos de especialização são filosofia da ciência, filosofia da física, filosofia da biologia, história da ciência moderna, história da matemática moderna, filosofia da linguagem, filosofia hermenêutica, história da filosofia, atualmente é professor colaborador do PPG em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Nós procederemos da seguinte forma, primeiramente o professor Luiz Eduardo Rubira irá começar a apresentar a sua conferência, na sequência passo a palavra ao professor Ângelo e na sequência também o professor Rubira irá fazer algumas complementações e em seguida nós abrimos para perguntas, para o nosso debate. Uma questão prática, a aluna Flávia está com uma lista para os alunos que não se inscreveram para colocarem o seu nome, os alunos que são aqui da casa coloquem o seu nome, o seu número de matrícula, os alunos externos coloquem o seu nome e o seu CPF. Um bom evento a todos. Só uma palavra para o professor Rubira. Bem, boa noite a todos e a todas. Primeiramente agradecer aos professores, a Dilson, a professora Márcia e enfim aos organizadores por esse momento, a presença de vocês numa sexta-feira à noite. Em dezembro de 1888, Nietzsche já se encontrava no seu período radical já de colapso psíquico. Pelo menos dez dias antes, em 20 de novembro de 88, ele já tinha percebido a radicalização desse colapso psíquico que ele já identificara pelo menos desde 1882. Mas em 20 de novembro de 1888, ele chega à conclusão de que realmente não há mais o que fazer, que ele realmente está ficando uma média de quatro dias totalmente fora de consciência. E ele resolve, então, em 20 de novembro, escrever uma carta a Iorg Brandes em Copenhague dizendo que o projeto da transvaloração de todos os valores, o projeto, digamos assim, a obra que seria comparada ao capital do Marx para Nietzsche, o projeto da transvaloração de todos os valores pensado em quatro livros, cujos três primeiros eram três livros críticos e o quarto um livro de caráter propedeutico e afirmativo, esse projeto estava resumido num único livro que se chamava-se O Anticristo. Então, em 20 de novembro de 88, em função de perceber que está entrando naquilo que a gente chama de loucura, Nietzsche resolve encerrar o projeto da transvaloração de todos os valores. Alguns dias depois, no início de dezembro, na cidade de Turim, ele começa a percorrer os consultórios médicos da cidade e pergunta sequencialmente para os médicos com quem ele tem contato se definitivamente ele está realmente no quadro daquilo que é entendido por insanidade mental no período. E diversos são os médicos com quem Nietzsche toma contato nesse período que dizem e confirmam que, de fato, não há mais caminho de retorno para a racionalidade, para o equilíbrio mental e que, de fato, ele ingressará paulatinamente nos próximos dias na loucura. Nesse período em que Nietzsche fica na oscilação em dezembro de 88, num estado em que ele temporariamente emerge na loucura, na chamada loucura, e nos períodos em que ele está lúcido, ele começa a preparar a organização de um livro chamado De Tirambos de Dionísio. No projeto da transvaloração de todos os valores que ele havia pensado radicalmente em agosto, de ter passado por sucessivas crises tentando organizar o que ele antes pensava que seria a obra magna dele, que seria a vontade de potência, ele trabalha nessa obra entre novembro de 87 e fevereiro de 88, de uma forma intensa na cidade de Nice, no sul da França. Essas notas serão aquilo que depois serão falsificadas pela irmã dele, se juntarão essas anotações, que realmente eram anotações para fazer uma obra que ele pensou que levaria mais dez anos para fazer. Esse projeto, então, dá vontade de potência abandonada, em agosto de 88, e nesse novo projeto que ele pensa como obra magna, dentro desses três livros que eu falei para vocês, três livros críticos, o quarto e último livro se chamaria-se Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno. Pois bem, quando em novembro ele percebe que não há mais tempo, ele retoma pelo menos o último movimento do pensamento dele, que é tematizar Dionísio. Então, ele se dedica, em dezembro de 88, em um período em que sai da loucura, a tentar organizar uma obra, que é essa obra chamada De Tiramos de Dionísio. Vejam, então, nos De Tiramos de Dionísio existem três desses títulos que estão ali, que são, entre aspas, poemas, as pessoas chamam de poemas, mas, na verdade, não são poemas, são verdadeiramente Ditirambos, mas a gente pode dizer que são poemas, porque eu quero entrar com vocês no campo aqui da arte. Três desses Ditirambos, ou três poemas, estavam na quarta parte do Zaratustra, que é uma parte que Nietzsche escreve por volta de 84, 85. A chamada quarta parte do Zaratustra, na verdade, não seria a quarta parte do Zaratustra, mas seria, na verdade, o começo de um novo livro sobre o Zaratustra, uma espécie de Zaratustra 2, inclusive com outro título chamado Meio-Dia e Eternidade. Esse livro, então, que Nietzsche escreve, que vem ser conhecido em 1891, quando é publicado, como quarta parte do Zaratustra, continha três Ditirambos, três poemas, que Nietzsche, em 88, em dezembro, quando ele volta, no período de sanidade, ele resgata três poemas da quarta parte do Zaratustra, traz e junta um outro poema Ditirambos inédito, que ele tinha escrito em 1883, que ele não havia colocado em lugar algum, traz três da quarta parte do Zaratustra, mais um poema inédito, um Ditirambos, e entre agosto de 88 e dezembro ele havia composto cinco novos poemas, cinco novos Ditirambos, que não se sabia exatamente o que ele faria com aqueles Ditirambos. Mas é justamente no chamado período da transvaloração, ou seja, a partir de agosto, entre agosto e novembro, ele compõe esse cinco Ditirambos. E ele começa a embaralhar esses textos de uma forma a pensar em dar uma estrutura interna, criando uma lógica para contar, na verdade, uma espécie de percurso, que seria tanto um percurso intelectual que ele, Nietzsche, fez ao longo de diversas obras escritas do ponto de vista filosófico, ou seja, do ponto de vista dos conceitos, pensa em criar um livro de poemas, que não são poemas, mas os Ditirambos, que contenham um grande resumo para além do que ele já havia feito com a obra Etiomo, na qual ele vai fazer o repaginamento de todo o percurso intelectual dele conceitual, mas ele quer, justamente no período final, resumir isso em termos de poemas, ou, mais radicalmente ainda, Ditirambos. E organiza isso de uma tal forma, resgatando esses três poemas do Zaratustra, e que, quando nós, pesquisadores, olhamos, nós pensamos, mas como que ele fez isso? Se o poema de abertura da obra Ditirambos de Onísio chama-se somente louco, somente poeta. Quando a gente pensa nesse poema, nesse Ditirambo, do modo como ele estava colocado na quarta parte do Zaratustra, e lembra que, na quarta parte, quem cantava esse poema, ou quem o recitava, utilizando uma harpa, era o que Nietzsche colocava ali como o velho feiticeiro, e que, na verdade, pela pesquisa do que significam as figuras do interior do Zaratustra, o velho feiticeiro, por uma referência que existe na correspondência do Nietzsche, era o Wagner. Então, no Zaratustra IV, de modo figurado, quem recitava esse poema era o Wagner, e esse poema, na verdade, aparecia como uma espécie de antítese daquilo que seria o próprio Nietzsche. Então, somente louco, somente poeta. Em 1884, é alguma coisa que Nietzsche quer se afastar. Ele não quer ser considerado nem como louco, e aí vamos para a fisiologia agora, daqui a pouco, nem como poeta, a questão da arte, certo? Então, em 84, ele nega isso, e em 88, ele retoma esse Ditirambo, esse poema, retira ele, inclusive, faz o apagamento da figura que o recitava, que era o feiticeiro, e, por sua consequência, Wagner, coloca isso como abertura dos Ditirambos de Dionísio e assume o caráter de ser louco e de ser realmente poeta. Ora, o que diz esse Ditirambo? Do que fala esse Ditirambo? Esse Ditirambo, ele coloca em xeque justamente o problema da verdade. Esse Ditirambo traz o problema da verdade como núcleo, como aquilo que realmente era a grande crítica, que naquele período de 84, Nietzsche queria se livrar dizendo, eu não sou louco, eu não sou poeta, porque eu sou, na verdade, filósofo, porque eu trato da questão da verdade, ainda que a verdade não possa ser essa verdade com o V maiúsculo, mas a verdade do tipo perspectivo que eu estou tentando construir através da teoria da vontade de potência, da hipótese do eterno retorno. Mas Nietzsche ainda tinha um lugar onde ele garantia a verdade. E no Ditirambo, justamente no Ditirambo, ele acaba aceitando que a discussão sobre a verdade realmente é uma discussão que não pertence, que não pode pertencer ao artista, a não ser o artista que se reconhece enquanto aquele que, como Nietzsche escreve num póstumo desse mesmo período, somente o poeta, por reconhecer que está falando a mentira, pode ser aquele que diz a verdade. Então, Nietzsche vai reconhecer nesse Ditirambo que ele não é mais aquele que foi o pretendente da verdade, que ser o pretendente da verdade, está escrito no Ditirambo, é apenas uma grande ilusão, porque não é possível atingir essa verdade no sentido radical da filosofia, como a filosofia o deseja, mas é somente possível atingir essa verdade como faz o poeta, percorrendo pela linguagem falsas pontes de palavras, tentando fazer com que o vir a ser entregue para a linguagem aquilo que está no âmbito do vir a ser, ou seja, somente sendo realmente louco e somente sendo realmente poeta que é capaz de se atingir pelo menos alguma verdade. Agora, o que isso tem a ver com a questão da arte da fisiologia? Vamos fazer agora as conexões, voltando para 1870. Em 1870, quando Nietzsche faz o nascimento da tragédia, basicamente o que ele coloca em andamento ali, sim, uma análise voltando aos gregos trágicos, para mostrar que entre Héskilo, Sófocles e Eurípides, ou pelo menos entre esses dois trágicos gregos e o terceiro, Eurípides, houve uma ruptura, porque Eurípides teria perdido o ponto de vista do trágico, Eurípides teria sido aquele que, como diz Nietzsche claramente no Nascimento da Tragédia, fez um assassinato daquilo que constituiu o núcleo do trágico, ou seja, o assassinato de Dionísio, abandonando então o Dionisíaco em função de uma relação que ele mantinha com aquele que era o início da filosofia, que era Sócrates. Então Nietzsche retoma os trágicos gregos, ou seja, os poetas trágicos, aqueles que compõem a tragédia a partir de alguém que vinha antes, que era o Homero e que era um literato. Então a gente está plenamente aqui dentro do campo da arte. Nietzsche está fazendo uma reflexão, então, dentro do campo da arte para dizer que a arte tinha visto como era possível retirar o homem do campo do pessimismo. É claro que essa é a leitura que ele vai fazer tardiamente depois, quando ele faz essa reflexão sobre o que significou o Nascimento da Tragédia, quando ele o abordava. Mas o jovem Nietzsche foi nos gregos, resgatou os poetas trágicos, mostrou o fenômeno do Dionisíaco e estava preocupado em fazer apenas a conexão com a contemporaneidade sua para dizer que Wagner, um artista, era aquele que tinha resgatado o espírito trágico, aquele que tinha de novo feito uma conexão com esse espírito que era o espírito grego e que traria para a época contemporânea o caminho de salvação, digamos assim, de um longo processo no qual nós, no Ocidente, já havíamos perdido o percurso. Então, veja, o jovem Nietzsche está preocupado com isso e vê em Wagner, um artista, como aquele que vai, pela arte, nos tirar do processo no qual nós tínhamos nos afundado em termos de civilização. 1870, 1871, é isso que Nietzsche compõe no Nascimento da Tragédia. Seis anos depois, 1876, Wagner em Bayreuth. É a obra que Nietzsche mostra realmente o momento em que ele afunda, afunda por perceber que Wagner tinha conseguido muito por ele, Nietzsche. Nietzsche diz, quando vai nos comentários sobre o Etioma, ele diz, eu fiquei realmente estarrecido quando vi que os maiores jornais alemães e toda a pompa alemã e toda a cerveja alemã, ele fala inclusive, estavam presentes em Bayreuth e que aquilo eu havia ajudado a construir, eu havia colocado Wagner nesse panteão como gênio e, de repente, ele foi apropriado por essa Alemanha, por essa Alemanha antissemita, por essa Alemanha que não conhece nem profundamente a sua própria língua e foram esses alemães que se apropriaram de Wagner. Então, ao estar em Bayreuth, tive um grande processo de melancolia, abandonei o teatro e foi ali naquele exato momento em que comecei a perceber que eu estava profundamente doente. Então, aí temos a questão da fisiologia. Eu, como professor da Universidade da Basileia, estava profundamente doente, então ali me desliguei de Wagner, desse artista, comecei a fazer um caminho em direção a mim mesmo, comecei a cuidar da minha saúde, pedi a minha saída como professor catedrático da Universidade de Basileia. Tive que fazer todo um percurso que os médicos, em termos de fisiologia, não sabiam o que acontecia comigo. Passei a fazer uma investigação que depois vai se consolidar na obra Humano, Demasiado Humano, que é o momento então em que ele diz uma obra que eu não tinha nem condições de escrever esse livro. Esse livro foi lentamente ditado a um amigo que o escreveu por mim, eu apenas o ditava enxergando um palmo de distância, mas naquele período eu começava pelo menos uma espécie de tentativa de reconciliação com o meu próprio espírito, com o espírito que eu havia perdido de mim mesmo, a palavra é exatamente essa que ela usa, o Geist, na direção do meu espírito, comecei o processo de tentar recuperar e me distanciando daquilo que depois eu enxerguei que era a bibliofagia. Abram parênteses ainda hoje, fizemos um percurso aqui na biblioteca de livros raros da Unicinos e realmente dá para perceber ali a quantidade, extremamente, vocês têm uma sorte, digamos assim, uma fortuna de estar em uma universidade que tem pelo menos um dos três exemplares do mundo da enciclopédia francesa, da enciclopédia. Então Nietzsche era um desses leitores que devorava livros, se arrastava, como ele diz, como um filólogo, milimetricamente com a lupa pelos livros antigos, e ele diz, só que isso, essa bibliofagia me levou à doença. Então deixei durante um bom tempo de ler os livros como um bibliófago, o fazia, e fui na direção daquilo que realmente meu próprio espírito ditava e num redirecionamento da minha saúde através de longas caminhadas, de uma reestruturação completa da alimentação. A gente sabe por pesquisas recentes, como a pesquisa do Eduardo Nastri, um colega do GEM, o quanto havia de debate sobre alimentação no século XIX, um debate que hoje, quando a gente pensa que parece que é muito intenso o debate sobre alimentação, o século XIX debatia tanto quanto nós debatemos no momento o que faz mal ou bem a saúde. A gente percorreu todos esses tipos de dietas e conseguiu criar uma dieta própria. Então, a partir de 76, desse afundamento em relação à sua decepção com Wagner e ao caminho que ele vai em direção ao seu próprio espírito, resgatando e entrando cada vez mais profundamente na questão do debate da moral, ele vai lentamente sair desse processo fisiologicamente, vai se reabilitar organicamente, vai ter uma melhora muito intensa do seu estômago, da sua visão, volta a enxergar e vai parar aonde? Então, em 70, 71, 76, esse afundamento, em 82, a gente começa a compor então uma obra que é uma obra que a filosofia tem uma séria dificuldade de entender, mesmo os comentadores nintianos, participei de um congresso na Bélgica sobre o Zaratustra, e os pesquisadores nintianos também têm uma grande dificuldade em entender até hoje onde é que se classifica o Zaratustra. É uma obra literária? É uma obra filosófica? É uma obra literária que tem conceitos filosóficos? Mas por que escrito de forma literária? Então, Nietzsche vai parar em 82, seis anos depois, é sempre esse circuito, seis e seis anos, em 82 Nietzsche vai então para a elaboração do Zaratustra. Ora, na elaboração do Zaratustra então aparece não mais Wagner, como aquele que vem ser o redentor, como aquele que vem dar um direcionamento, como aquele que seria o alvo para nos tirar de um processo fisiológico, retirar a civilização de onde ela havia afundado em termos de decadência, que é um conceito que Nietzsche já começa a esclarecer a partir desse período, mas entra a Zaratustra, então Nietzsche faz um retorno, inclusive um retorno muito antes dos trágicos gregos, ele vai para um local muito mais atrás, que é o que ele vai dizer depois no etioma, ele vai dizer se Zaratustra, o Zoroastro, foi aquele que criou a relação entre o bem e o mal, é necessário que ele venha agora para unir novamente o bem e o mal. Então Nietzsche coloca toda a sua filosofia estruturada em cima do Zaratustra, ali estão os temas da vontade de potência, do além do homem e sobretudo o tema do eterno retorno que atravessa o livro de ponta a ponta até o final do terceiro livro. Isso em 82, entre 82 e 84, é esse o caminho que Nietzsche faz, a partir de 84 ele começa a retomar mais profundamente ainda o tema do Dionisíaco, vai indo nesse tema em oposição cada vez mais intensa ao tema do cristianismo, e é isso justamente o que vai criar a intensificação ao ponto de chegarmos em 88 com o projeto da transloração, e Nietzsche fazer o seu primeiro direcionamento de ataque ao cristianismo. E como último movimento, como eu disse para vocês ao começo, estaria Dionísio. Dionísio, filosofia do eterno retorno, seria o quarto livro, o primeiro, o anticristo. Ora, o que nós temos então aqui? Antes de passar a palavra para o meu colega, nós temos uma relação muito clara, tanto do ponto de vista da filosofia, que mergulha no campo para pensar a questão estética, aquilo que Nietzsche mesmo ia pensar que a arte tem o que ele chamava de fisiologia da arte, cada escritor, cada filósofo, cada um daqueles que escreve alguma coisa, escreve a partir de um determinado corpo, escreve de uma fisiologia. Agora, essa fisiologia, ela é contaminada, digamos assim, por aquilo que Nietzsche estudou com radicalidade, que é a moral. Então, o que Nietzsche quis fazer ao longo do seu percurso mais intenso de atividade filosófica, e também nessa obra chamada de Tiramos e Dionísio, é mostrar que não haveria possibilidade de mudança de caminho, em termos tanto de filosofia quanto de arte, se não houvesse uma mudança radical do núcleo que estrutura no fundo o valor daquilo que a filosofia ou a religião tem nesse fundo, nesse fundamento. Então, a arte de Wagner estava contaminada pelo quê? Que Nietzsche reconhece, não reconheceu em 71, 70, porque ele estava ainda dentro de um período idealista, romântico, mas que ele vai começar a suspeitar em 76 e vai afundar organicamente, para logo em seguida chegar a essa conclusão, é que a arte de Wagner estava absolutamente contaminada pelo cristianismo. Wagner, como Nietzsche reconhece ao fundo, era um cristão. Parsifal seria o grande exemplo disso e outras obras. E que Nietzsche era cristão porque, inegavelmente, o cristianismo teria sido o vetor principal que atravessou o ocidente, que o caminho para Nietzsche seria um só, retomar radicalmente aquilo que ele já tinha antevisto no nascimento da tragédia, que era o fenômeno do dionisíaco, e que é isso que ele fará, então, ao final, nos Zaratustra isso está presente, Dionísio está no fundo, sempre, de forma metafórica, quando aparecem videiras, quando aparecem todas as relações que dizem respeito à dança, mas, sobretudo, a questão das videiras, o modo como o Zaratustra sempre fala disso, mas ele vai radicalizar essa abordagem em relação ao Dionísio até chegar em agosto de 88, com o projeto da Transloração e chegar ao final, então, nos ditiramos Dionísio. Ora, nos ditiramos Dionísio, esses nove poemas estão organizados de uma tal forma que, a partir da metade do livro, o Zaratustra reaparece, Dionísio vai aparecendo, Dionísio vai inquirindo os próprios Zaratustra e, ao final, o que nós percebemos é o total movimento que Nietzsche mesmo faz de rompimento com o seu próprio eu, que era alguma coisa que estava em andamento, mas, do ponto de vista literário, ainda não estava. Ele faz, então, um ditiramos no qual aparece um rompimento radical daquilo que nós chamamos do eu, do ego, para uma imersão total no Dionísico, ou seja, naquilo que ele mesmo havia escrito no ano anterior, naquele póstumo que ele escreve sobre o que é o mundo, esse mundo do eterno construir-se a si próprio, o eterno destruir-se a si mesmo, esse mundo do Dionísico, o espelho próprio de Dionísios, esse mundo do dizer sim e do dizer não, isso que ele havia escrito de um modo conceitual e muito bem embasado conceitualmente, nos ditiramos de Dionísio ao final, é justamente isso que Nietzsche mesmo faz, é admitir que pelo rompimento do eu há, de novo, uma reintegração no processo do todo, no processo do Dionísico, e que tem que abrir mão, e isso ele escreve no poema anterior, da glória e eternidade, há que se abrir mão da glória, porque se somos um destino, se algo em nós realmente se move como um destino, esse destino vai acabar se consumando, ele mesmo virá por si próprio, então Nietzsche admite que não é mais a hora de querer a glória, ele é um mero desconhecido ainda, em dezembro de 88, conhecido por uns poucos nomes, como Brandes em Copenhague, como outros poucos nomes que havia no período, é um grande desconhecido, mas se de fato existe alguma coisa no fátum, no destino, é a hora de dizer então não mais a glória e entrar no processo Dionísico de forma plena, que é o que ele acaba fazendo e em 3 de janeiro de 1889, como sabemos, Nietzsche de fato entra definitivamente no colapso psíquico. Então isso para relacionar um pouco, para puxar uma primeira discussão com vocês entre a relação entre arte e fisiologia, o próprio Nietzsche é a expressão disso, o contrapeso entre aquilo que está lá no fundo da arte, que no caso da arte de Wagner, que é o elemento cristão e o que estaria no fundo de uma arte trágica, que é o elemento do Dionísico. Isso é capaz de mudar os processos fisiológicos e Nietzsche esperava que os próximos séculos produzisse uma música que ele chamava de música Dionísica e que produzisse também uma arte dionisíaca. E essa arte também teria um efeito sobre a própria filosofia. Então, obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês mesmos levantem as questões para que a gente possa levar um pouco mais essa discussão adiante. Obrigado. Obrigado. Funciona? Sim, funciona. Ok. Eu primeiramente agradeço pelo convite, professora Gilson, agradeço a vocês para estar aqui e peço desculpas porque, na verdade, desde a tarde não estou me sentindo muito bem. Será algo que comi ou a banca que fez esse efeito, mas vamos ver de apresentar o que eu preparei para vocês. Eu vou falar em particular sobre a fisiologia e criar ligações entre a questão da teoria da força e a fisiologia em Nietzsche. Então, nós vamos enfrentar o último Nietzsche, o final de 87 e 88. Isso é muito importante, a questão das forças, para entender o que está abaixo de conceitos como sentimento, ódio, vingança. Qual é a dinâmica dos instintos e dos sentimentos em geral que movem o homem? Nietzsche fala que o homem não é um indivíduo, mas é uma pluralidade organizada, que pode se reorganizar. E nós vamos ver esta dinâmica. E esta pluralidade, como um pouco falou também o professor Rubira, Nietzsche vê isso de um ponto de vista moral e de um ponto de vista também fisiológico. Por isso, a atenção de Nietzsche, a alimentação e tudo isso. Por que ele acha que os dois níveis se influenciam reciprocamente? Tanto que ele fala, não muitas vezes, mas ele fala de físico, psicologia. Eu vou me apoiar em alguns textos de Nietzsche e comentamos a respeito disso. Então, eu preparei alguns textos e alguns fragmentos preparatórios, ok? Para mostrar como se desenvolveu o pensamento de Nietzsche, porque Nietzsche tem o mau costume de explicar pouco, nos testes de deixar muito não explicado, autores que não citam, mas tudo isso dá para ver quase sempre nos fragmentos. Neste caso, começamos pelo Aforismo 1, um pedaço do Aforismo 1, do Anticristo, onde fala Nosso destino era a plenitude, a tensão, o acúmulo das forças. Éramos ávidos de relâmpagos e atos. Ficávamos o mais longe possível da felicidade dos fracotes, da resignação. Um temporal estava em nosso ar. A natureza que somos escureceu, pois não tínhamos caminho. A fórmula de nossa felicidade, um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Aqui temos vários elementos interessantes que vão ser explicados, ou para mim, ser expressos de forma melhor, no fragmento 1887, 11, 38. Da pressão à plenitude, da tensão das forças que crescem constantemente em nós e ainda não sabem se descarregar, surge uma situação como o que antecede uma tempestade. A natureza que nós somos se obscura. Isso também é pessimismo. Uma teoria que acaba com uma tal situação comandando uma qualquer coisa, uma transvaloração dos valores, em virtude da qual é mostrada as forças, um caminho, um para onde, de maneira que elas explodam em raios e ações, não precisa ser completamente uma teoria da felicidade. Descarregando a força que se acumulava e pressionava até o tormento, traz felicidade. Bom, já dá, só lendo, já dá para entender que tem ligações entre este fragmento e o aforismo do anticristo. Em particular, aqui nós temos bem expressada qual é a dinâmica das forças de Nietzsche que pega das leituras científicas que ele fez. Em particular, aqui, nós, na verdade, não temos causa e efeito. Nós temos forças que se acumulam. Isso pode ser entendido de um ponto de vista cosmológico, de um ponto de vista dos impulsos da psicologia. Forças que se acumulam, que se enfrentam até uma dominar em cima da outra e descarregar naquela direção. O que significa descarregar naquela direção a força? Significa organizar o espaço, que pode ser um espaço social, um espaço psicológico. Ok? Eu faço sempre este exemplo. Desde que Bolsonaro foi eleito, as coisas, as forças do Brasil tomaram uma forma completamente diferente do que estava antes. E isso além do bem e do mal. Mas esta é a questão da qual Nietzsche fala. E esta é, na verdade, o que está à base da vontade de poder. Porque, conforme o que Müller-Lauter começou a falar, se fala de vontades de poder que se enfrentam para isso. E isso, para Nietzsche, é um elemento fundamental. Então, temos esta pressão, ok? Dessas forças que tendem a se descarregar. Agora, se nós vamos ver o que é o sacerdote assético, é aquele que muda a direção do ressentimento. Então, muda a direção, fica aqui. Direção da descarga. Só que a Nietzsche está aplicando a tirada-força. Então, fala do ressentimento. Ok? O que quer o pastor? O sacerdote assético. Ele quer manter o rebanho no status quo, sob um determinado, uma determinada forma. Ok? Em particular, inibindo os impulsos criativos, os impulsos que afirma a vida, para a negação da vida. Porque o ponto no cristianismo é esta vida em função da outra. Exatamente o contrário do que fala Nietzsche. E ele falou já um pouco a respeito disso. Aqui se fala também de uma transvaloração dos valores. Porque isso é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, quando duas forças se enfrentam, nós ficamos em um plano de imanência. Por quê? Porque, para transvalorar valores, como estávamos falando hoje também, nós temos que ter valores. Ok? Temos que agir de modo conforme ao que se acha justo, mas, como aconteceu com todo mundo, nós nos sentimos inibidos. Embora nós estamos agindo na direção certa. Então, esta inibição é uma inibição dos instintos, que não afirma a vida em nós. Ok? Então, Nietzsche fala, nós somos coagidos. Nós não coagimos. O que significa isso? Para Nietzsche, é a diferença entre liberdade e não liberdade. Ok? Por isso que é importante tudo isso. E, está, um último elemento que eu quero pegar daqui, descarregando a força que se acumulava e pressionava até o tormento, traz felicidade. O que significa? O que significa? Que, quando nós descarregamos, na nossa direção, por exemplo, ok? Quando nós acumulamos um monte de experiências e de forças, escrevendo uma tese de doutorado, depois dá tudo certo, nós defendemos bem o doutorado, nós descarregamos, mudamos a nossa situação, porque temos aquele título. Mas, para Nietzsche, isso não é a felicidade, isso traz felicidade. Por quê? Porque a felicidade, felicidade, liberdade, é o nome que nós usamos para isso. Ok? Para nós, para o momento no qual nós coagimos, quando nós não somos inibidos. Ok? Então, a felicidade é o nome que nós damos para isso. Agora, se nós vamos ver tudo isso, como, que forma toma no anticristo, então, seguimos com o número 2, o aforismo 2, um pedacinho, Nietzsche fala o que é bom, tudo o que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem, o que é mal, tudo o que vem da fraqueza. Ok? O que é felicidade? O sentimento de que o poder cresce, que uma resistência é superada. É isso o ponto, superar resistências. A lógica que eu falei da teoria das forças, ok? Se enfrenta algo que se opõe, Widerstand, que está contra, e que se supera. Não a satisfação, mas poder. Aqui, de novo, sofrir the night, que é, que tem a palavra paz. Ok? Aqui, nós temos alguns elementos interessantes que, alguns comentadores sobre os quais eu acho que eles fazem confusão. Por exemplo, o que é bom, tudo o que eleva o sentimento de poder. Ok? Mas, agora, aumentar a força para enfrentar algo, um excesso de força, para Nietzsche, não é necessariamente, não é que tem necessariamente, não é que causa necessariamente um aumento de poder. Ok? Este é um ponto extremamente interessante que vai enriquecer a ideia geral de dinâmica das forças que eu falei para vocês. Ok? Por quê? Por quê? Na verdade, aqui, entram os estudos dos fisiólogos, nós podemos ter hiperestimulações, hiperexcitações que nos levam até um esgotamento, um enfraquecimento. Ok? Um dos autores que Nietzsche lê neste período é Ferrer. Talvez vocês não conheçam, mas, além de Nietzsche, foi importante para Freud, por exemplo. Ok? é um fisiólogo, um fisiólogo daqueles anos que escreveu um livro que Nietzsche tem na biblioteca até que se chama Degenerescência e Criminalidade. Nós estamos comentando hoje também na banca. Então, aqui nós temos uma possível confusão entre um excesso de força que pode levar ou não a um excesso de poder. Ok? Já que hoje falamos da questão do ódio nas redes sociais, da vingança, desta maneira, deste haters, acho que isso dá um pouco para entender. Este excesso mascarado atrás de um nickname, que, na verdade, é uma forma de mascarar o nada, de mascarar uma fraqueza. isso está nos textos. Aqui está nos textos de Nietzsche. Nietzsche fornece ferramentas que podem ser usadas para isso. Mas vamos ver mais de perto o que fala Nietzsche a respeito desta confusão. Porque, olha, esta questão da confusão é muito importante porque se é verdade que a arte permite de criar superação de si mesmo e tudo isso, nós temos que pôr uma questão. Se Nietzsche valoriza mais o sentir, o instinto, ok? E no mesmo momento, desde a aurora, ele fala confiar no próprio sentimento. significa obedecer aos avós? Qual é a segurança ou a certeza que eu tenho que enquanto eu faço arte eu crio poieses, ok? Eu esteja ou não obedecendo aos antepassados? O que me garante isso? Ok? Se ficamos nas questões das redes sociais, são todos artistas, poetas, todos entendem de todos os problemas que se tratam no mundo, etc. Bom, mas lemos este fragmento porque ajuda. E estes fragmentos são ligados também ao texto de Ferré. Ok? Eu, claro, agora não trouxe o texto de Ferré porque é questão de tempo, mas é. a superabundância de linfas e forças veiculam tanto sintomas de parcial não-liberdade de alucinação dos sentidos de refinamento da sugestão como um empobrecimento na vida. O estímulo é condicionado diferentemente. O efeito Wirkung fica o mesmo. Então aqui nós ficamos mesmo em uma confusão. Ok? O efeito fica o mesmo. Mas depois ele fala antes de mais nada o efeito posterior nach Wirkung que significa consequência mas Nietzsche grifa nach então era filólogo então dá para separar as palavras nach Wirkung então efeito posterior eu traduzi porque os fragmentos eu traduzi todos então pode ter erro ou só coisa assim mas bom antes de mais nada o efeito posterior não é o mesmo o extremo enfraquecimento de toda a natureza morbosa depois da excentricidade nervosa dela não tem nada em comum com o estado do artista que não tem de espiar sem os bons períodos é suficientemente rico para isto pode desperdiçar sem se tornar pobre agora vindo para cá estávamos falando também disso porque essa última frase é suficientemente rico para isso dois pontos pode desperdiçar sem se tornar pobre é exatamente uma retomada da como se fala mordida da víbora o título mesmo que está no Zaratustra quando Zaratustra uma serpente chega e dá uma mordida nele e fala você vai morrer assim Zaratustra fala nunca se viu como fala um dragão que morre por causa de uma mordida de uma vibra vem pegar teu veneno você não é suficiente rico para poder se privar dele e aqui é uma retomada disso justamente então em qual sentido no sentido que o efeito posterior é o ponto então nós falamos mais de força no primeiro caso mais de poder no segundo caso então quando nós chegamos nós podemos chegar como nach vir como efeito posterior ou a um enfranquecimento ou ao contrário estado do artista ok aquele que é mesmo livre para criar ok então esse é um elemento extremamente importante que Nietzsche trabalha entre fisiologia e arte ok porque depois esta questão do artista depois o Sr. Rubir continuará falando mais a respeito do lado positivo eu falo mais do lado negativo é fundamental porque se vocês vão pegar os fragmentos nesses cadernos nós temos citações como estas que eu trouxe para vocês que eu preparei para vocês e juntas nós encontramos alguns fragmentos com o título o contra-movimento artístico ok então eu estou falando do contra do que Nietzsche há coisas que Nietzsche quer se opor a confusão a confusão esta aqui é 1888 14 65 aqui estamos já bem para frente como ele falou da vida de Nietzsche e da assim chamada loucura que já estamos bem naquela direção então estamos mesmo no período que ele focou mais acho que focará mais depois bom então 1888 14 e 65 a confusão a confusão grifada por Nietzsche a confusão entre dois estados completamente diferentes por exemplo a calma da força que essencialmente é uma abstenção ent altum da reação o tipo dos deuses que nada movem e a calma do esgotamento da rigidez até a anestesia bom lemos todo todo o procedimento filosófico assético aspira a segunda mas na verdade pensa aqui pensa em Meinen tem a opinião vamos pensar fraco na primeira atribui o estado conseguido predicados como se fosse se fosse conseguido um estado divino bom então aqui temos dois estados só que aquele do esgotamento e aquele no qual você se abstém do uso da força para acumulação para algo a mais ok Nietzsche fala para esgotamento ele usa a palavra Erschöpfung é que de novo é o Nietzsche filólogo que usa as palavras de forma muito sutil porque Schöpfung justamente é criação então esses esgotados na verdade que são são os incapazes de criar e que são os incapazes de criar exatamente o contrário dos artistas arte e fisiologia ok então temos a calma da força nesse sentido e a calma do esgotamento agora todo procedimento filosófico assético aspira a segunda ok mas na verdade pensa na primeira o que significa acaba sendo esgotados mas eles querem entender aquela como a calma da força e aqui temos claramente a ligação fala filósofo assético temos claramente a ligação a terceira dissertação ao sacerdote assético ok e ali também se vocês vão ler a terceira dissertação agora não trouxe aqui mas não me lembro mas para o sei 18 20 o aforismo ali temos uma coisa muito interessante a gente fala de novo de um excesso de sentimento ok mas que leva até um enfraquecimento e é justamente isso que quer o sacerdote assético já que a força se acumula ele quer ou bloquear tentar bloquear as fontes da força ou direcionar a descarga bom o que é o sacerdote assético aquele que muda a direção do ressentimento agora nós aprendemos a categoria da força que significa direcionar ok o ressentimento é justamente um dos assuntos da terceira dissertação ok então acho que isso é muito interessante e esse filósofo assético aqui é muito interessante também porque existem fragmentos nos quais Nietzsche fala de um assetismo dos fortes que é exatamente um assetismo que se opõe a esse do sacerdote assético que não é um assetismo do enfraquecimento mas do fortalecimento justamente porque que é o asseta do ponto de vista etimológico o asseta agora fora do cristianismo asseta é o cara que faz exercícios ponto ok então Nietzsche fala que o cristianismo estragou fragmentos estragou a sese necessário de exercícios ok estragou este termo por que porque a questão do rebanho não fico falando destes assuntos porque acho que são claros aos demais e estão em todos os manuais porque nós estamos vendo o que está um pouco para baixo não sei se estou indo demais estou bem com o tempo então este esgotamento este assetismo assetismo dos fortes a gente fala que é uma escola transitória ok para nós educar nossos instintos para organizá-los de forma diferente cada um lida com si mesmo e para fazer isso nós muitas vezes nós impomos certas regras ok para melhorar para afirmar nós mesmos e nesse sentido que nós deveríamos entender esta assese nichana eu quero ler para vocês já que hoje ficamos falando desses conceitos na banca quero trazer dois fragmentos o 288 1540 e 1541 porque aqui nós temos a fortuna a sorte como se fala é a sorte que no 1540 nós temos praticamente uma citação de Ferrer de Nietzsche ok no 1541 nós temos o uso que Nietzsche faz desses conceitos e é extremamente interessante então começo é o primeiro que a civilização traz atrás de si o declínio de uma raça o camponês devorado agora vocês pensem em hoje em dia o camponês devorado pelas grandes cidades dois pontos uma innatural hiper estimulação da mente e dos sentidos as pretensões de seu sistema nervoso são demasiadamente grandes escrófola tuberculose doenças nervosas cada novo estímulo aumenta só a rápida extinção dos fracos as epidemias pegam os fracos os improdutivos a preguiça é típica dos fracos de nervos dos histéricos dos melancólicos dos epiléticos e dos criminais ok então aqui nós vemos praticamente esta é uma citação até no livro de Ferreira está na página 95 edição que vocês podem baixar pela galica o site da biblioteca nacional da França ok porque está digitalizado ok bom aqui não parece que aqui nós temos não parece que aqui temos um discurso rigorosamente fisiológico que fala de estados de doença estados mentais nervosos etc que tem uma uma influência do lado do lado moral também porque se fala de fracos produtivos ok agora no outro que seria 1541 aquele seguinte nós temos a maneira de Nietzsche usar as citações esta citação em particular não a natureza é moral se não tem compaixão para os degenerados a expansão dos maus fisiológicos e morais no gênero humano é pelo contrário a consequência de uma moral patológica e inatural aqui está revertida a coisa por isso fisiopsicologia aqui é a moral que tem efeitos sobre a fisiologia ok então fisiológica e esta frase consequência de uma moral patológica e natural é grifado por Nietzsche a sensibilidade da maioria dos homens é patológica e natural é inatural o que significa que nossos hábitos vão modificar também a sensibilidade do que depende a humanidade mensheit do que depende que a humanidade mensheit é corrompida em relação à moral e à fisiologia o corpo morre quando o órgão está alterado e nós temos sempre estes dois elementos juntos físico e psicologia e aqui nós estamos vendo do ponto de vista negativo a raça é corrupta não por seus vícios mas por sua ignorância dois pontos é corrupta porque não entendeu o esgotamento enquanto esgotamento e nós sabemos que esgotamento significa incapacidade de criar também ok os equívocos fisiológicos são causa de toda a doença porque seu instinto foi induzido pelos esgotados esconder seu melhor e perder centro de gravidade derrubar embaixo negar a vida isto deveria ser sentido como subida transfiguração divinização para quem por quem desculpa por que pelos esgotados como se fala na mensagem do cristianismo em geral para Nietzsche este caminho de divinização até as coisas que está trabalhando o professor Aldilson a mnemotécnica os santos os martírios estas lembranças que são coisas que são consideradas como exemplo na verdade Nietzsche entende tudo isso como uma elevação para um esgotamento para um rebaixamento ok bom eu acho que bom teria outras coisas para falar mas acho que paro aqui porque acho que o quadro fica suficiente para uma discussão convosco então eu agradeço e devolvo a palavra obrigado bem então vejam que Ângelo faz um desenho sobre a parte mais digamos negativa da relação entre fisiologia e arte e eu quero agora só pontuar em três minutos dois três minutos o contrário para que a gente abra o próprio debate Ângelo trouxe aqui um importante trecho do anticristo e o anticristo como que ele começa essa obra ele começa com a seguinte frase este livro pertence a uns poucos são aqueles que compreenderam o meu Zaratustra talvez alguns ainda não não vivam então este livro pertence a alguns poucos certamente aqueles que compreenderam o meu Zaratustra é uma obra deste teor que é um livro crítico sobre o cristianismo ao abrir remete ao Zaratustra certo antes de ir para o Zaratustra pensem o anticristo não é um livro simples não se trata apenas de dizer que o cristianismo é algo como um todo que todos os cristãos são iguais justamente pelo que o Ângelo trouxe existe uma relação entre força e fraqueza que se dá em qualquer lugar em qualquer grupo humano inclusive entre os cristãos há cristãos e cristãos para Nietzsche o último cristão autêntico morreu na cruz Nietzsche tem um póstume que ele diz que o cristianismo autêntico sempre será possível novamente então não se trata exatamente da obra o anticristo que pode ser traduzido sim como anticristo no sentido aquele bíblico mas também como anticristão e Nietzsche usa a palavra em alemão ele poderia ter usado a palavra de Lutero que Lutero usava que era Wider Christ contra Cristo mas ele usa anticristo e ante vocês tem um professor aqui na casa que conhece bem o que significa essa palavra que é o Álvaro Wals e que pode dizer inclusive ao lado de Cristo em grego então em primeiro lugar o anticristo não é essa obra simples que se trata então apenas de uma crítica ao cristianismo de forma a destruir radicalmente o cristianismo mas se trata de destruir um tipo fisiológico que o cristianismo acabou agregando e contra esse tipo fisiológico é o que Nietzsche está radicalmente contra mas não então contra o cristianismo como um todo e se então no anticristo que essa obra nada simples Nietzsche coloca que são aqueles que compreendem o Zaratustra ora então por que? porque o que é que tem lá no Zaratustra que vai agora para a questão radical o Zaratustra todo é um percurso apenas para enfrentar um problema maior que é o problema do niilismo e essa a questão do niilismo será o que ele vai trazer na terceira parte do Zaratustra quando ele conta aquilo que ele vai chamar da visão e do enigma que ele parte numa embarcação ele está no mar toda a imagem do mar isso metaforicamente o que significa pensem por exemplo o que significa Deus como o grande escoamento de tudo aquilo que existe na totalidade dos existentes o mar também é como o lugar mais baixo onde todas as coisas se unem e desagam é uma bela referência nesse momento em que Zaratustra está no mar ele tem um sonho e nesse sonho ele sonha então que uma serpente negra entra pela sua garganta e começa a sufocá-lo e aí vem uma frase morde, morde e ele corta a cabeça da serpente ora a serpente figurativamente é aquilo que Nietzsche conceitualmente compreende como niilismo e que seria realmente aquilo que deve ser não apenas colocado para fora mas de uma certa forma assimilado porque uma parte da serpente já entrou no interior da garganta do Zaratustra mas ele precisa cortá-la engolir aquilo que já está dentro dele e colocar o resto para fora de forma a assimilar o que de mais negativo existe no horizonte humano e por conseguinte a gente pode entender isso como inclusive o que a gente vai entender como os próprios artistas decadentes como no caso por exemplo Baudelaire como o próprio Wagner ou seja radicalmente do ponto de vista daquilo que faz com que Nietzsche supere o niilismo morda essa cabeça da serpente negra isso é possível porque Zaratustra tem aquilo que ele vai dizer que é o digamos assim o abismo mais profundo dele que era justamente trazer à tona o pensamento do eterno retorno então pela hipótese do eterno retorno por esse pensamento do eterno retorno é possível superar o niilismo de que forma tudo pode se repetir uma vez e inúmeras vezes hipoteticamente inclusive o retorno do próprio Baudelaire do próprio Wagner de todas as coisas que a gente considera em termos de arte ou de termos de existência do ponto de vista da própria existência do que nos trouxe do que trouxe o cristianismo mas esse é outro tema o tema religioso mas do ponto de vista da arte nós poderíamos sempre ter o eterno retorno de todos esses elementos negativos jamais poderíamos nos livrar desse grande decadente como Nietzsche diz por exemplo sobre Baudelaire jamais poderíamos nos livrar de qualquer horizonte daquilo que é considerado como decadente que nos traz até a porta do sem sentido ou do niilismo apenas pelo processo de assimilação radical desse niilismo assimilação radical dessa decadência por meio de uma afirmação sobre ela de que tudo poderia se repetir eternamente então vejam o anticristo remete ao Zaratustra o Zaratustra tem isso como núcleo esse prefácio ao anticristo é escrito em 3 de setembro de 88 quando Nietzsche depois de escrevê-lo dá uma volta em torno do lago do Silva Plana onde ele justamente tinha tido o pensamento do eterno retorno ele escreve para Malv e Davon Maitsemburg dizendo que aquele dia tinha sido mais feliz da vida dele porque ele tinha conseguido escrever esse prefácio a sua obra que seria uma obra fundamental o anticristo 3 de setembro de 88 e depois no dia 15 de outubro então ele começa a escrever a autobiografia e entre o prólogo da autobiografia e propriamente o que ele vai escrever resumindo porque sou tão sábio tão inteligente os livros todos até falar do destino existe uma nota preliminar uma nota liminar que está escrito assim é neste dia no dia em que ele completa os 44 anos né e a frase é neste dia em que a videira doura a videira essa é a frase a primeira frase neste dia em que a videira doura caiu-me um raio de sol olhei para trás olhei para frente nunca vi dias tão plenos e tão belos e por isso contarei eu mesmo a minha própria história então veja neste dia em que a videira doura uma referência total a Dionísio então para concluir a relação entre o pensamento de eterno retorno ponto de vista conceitual ponto de vista filosófico e relação com uma metáfora uma imagem uma figura que é Dionísio isso tem uma interligação realmente muito muito profunda no interior da filosofia e do que a gente pode chamar do poético de Nietzsche que vai redundar lá nos de Tiramos Dionísio mas a gente pode continuar conversando para não estender muito os meus três minutos que já passaram muito bem então abrimos imediatamente para as questões primeiramente então boa noite Rubira Ângelo muito obrigada por estarem aqui mais uma vez conosco fazendo um intercâmbio filosófico entre a Unicinos e a Universidade Federal de Pelotas cada vez mais a gente está estreitando esses laços o que é muito positivo e escutando vocês eu fiz aqui uma anotação qualquer um de vocês pode responder eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso o que sempre me parece e hoje aqui com a fala de vocês isso repercutiu muito assim na minha reflexão é que as ideias centrais de Nietzsche elas já digamos elas já estavam todas elas no nascimento da tragédia e eu me refiro particularmente no caso a Dionísio mas sobretudo ao fato de que houve digamos uma radicalização do pensamento de Nietzsche com o passado do tempo com o aprofundamento da escrita a continuidade da reflexão filosófica dele mas essa radicalização digamos assim nós poderíamos tributar alguns fatores para compreendê-la penso eu e aí eu queria conversar isso com vocês seria no confronto a racionalidade de modelo ocidental que ele se coloca contra o próprio cristianismo de matriz ressentida que especificamente vocês colocam aqui e mesmo a um certo tipo também de moral que dá a fundamentação do ressentimento por exemplo seriam digamos elementos para a gente compreender essa radicalização do pensamento dele e aí eu me lembrei daquela citação que abre o livro quinto se não me engano da Gaia Ciência que ele evoca o general Turrene tremes carcaça pois tremerias ainda mais se soubesse onde vou te levar isso me parece assim um prenúncio da radicalidade que o pensamento dele assume então eu queria discutir enfim que vocês pudessem falar um pouco mais se realmente essas ideias que ele radicaliza no fim da obra dele como Dionísio especificamente já estão em germe lá no nascimento da tragédia mas vão passando por esse processo de exacerbação digamos enfim essa questão muito obrigada claro muito bem observado tem um período em que realmente Nietzsche radicaliza qual é esse período posteriormente a nossa primeira tragédia tem as temporâneas tem uma série de conferências de Nietzsche acadêmicas que inclusive vem sendo cada vez mais estudadas todo o material que ele produzia no interior da própria universidade mas o período de humano demasiado humano pelo próprio modo como Nietzsche começa o livro e depois também a Aurora Nietzsche já começa ali com uma ele faz realmente uma dobra ele diz por exemplo que ele não ataca temas como moral cristianismo de forma direta ele apenas vai esfriando esses temas porque ele faz um contorno ora esse contorno se dá por que? se dá como ele diz em relação ao próprio humano demasiado humano esse contorno se dá porque ele começou a se dedicar cada vez menos a todo o material que era de ordem teórica digamos assim o material todo que pertencia à filosofia e começa a se dedicar mais a ciências naturais a estudar fisiologia a se dedicar mais a questões de medicina ele diz durante muitos anos eu não quis mais abrir nem livros de história pra que? pra ir cada vez mais num estudo que dizia respeito a ciências naturais que dizia respeito aos processos fisiológicos e orgânicos porque estava muito mais aí o problema do que em outro lugar e com isso ao se distanciar ele vai começar a perceber o terreno da moral de uma forma muito mais clara quando ele começa a conhecer todo o processo de como funcionam os instintos as pulsões e de como isso realmente muito antes da formação da psicanálise muito antes do que o Freud vai estudar isso de forma científica como que todo esse território que estava absolutamente socado no fundo pela moral que a moral havia realmente feito um grande aprisionamento dos instintos como realmente eram os instintos as pulsões que eram aquilo que precisavam ser novamente liberados lentamente liberados então a mudança radical vai se dar Nietzsche adoece organicamente por todo o estamento moral que por sua vez carregava a filosofia como ele vai responder ele vai sempre dizer isso toda filosofia que todo o processo que vem de Sócrates a Hegel está todo atravessado por movimentos que são movimentos puramente de tentativas racionais enquanto que a racionalidade está plenamente sobre o trilho dos instintos qualquer movimento lógico ele é um movimento que em Aurora ele explora muito isso qualquer movimento lógico é existem vários impulsos que são capazes de direcionar o movimento lógico carregar para vários lugares então a lógica ela é uma consequência do processo pulsional então é essa dobra que ele vai fazer no sentido do modo que ele vai entender e que depois bom o nosso século XX em termos depois de antropologia dos estudos de aprofundamento dos estudos de medicina tudo isso aí depois vai ficar muito mais assimilável mas nesse momento que ele está o que ele tem de material vem da onde? de Schopenhauer vem de Hegel vem da tradição onde ele encontra somente em alguns autores como ele diz os moralistas franceses algum nível de realidade onde realmente se olham as coisas de forma real sem com que a gente idealize nada sem com que a gente tenha um processo ficcional diante de si então como me pegasse Márcia um pouco essa mudança bom eu acho isso quando é claro que nós encontramos Dioniso no nascimento da tragédia encontramos Dioniso que o professor Bira falou no final ali mas para mim a coisa importante é as referências filosóficas são as mesmas ou não já que não são as mesmas para mim eu não vejo eu não diria que as ideias do primeiro Nietzsche estão no último Nietzsche ok agora falando um pouco uma piada já falei para ele hoje mas se eu falo para meus alunos se eu vou correr e falo que minha corrida foi positiva significa que eu sou positivista não por quê? porque não tem nada a ver o positivismo com uma corrida positiva que eu falo que é assim ok então se eu falo não sei de força humano ou demasiado humano ok de impulso de força ok e depois falo disso depois do 81 quando começa a teoria das forças eu tenho duas bases completamente diferentes então Nietzsche trabalha de novo o mesmo conceito mas é uma outra coisa ok uma radicalização para mim é uma coisa que fica na mesma linha ok depois sobre a questão da racionalidade e do instinto eu acho que você nesse sentido está certa e a coisa a explicação também do professor Rubir pega o ponto como se fala é certa porque com Nietzsche temos uma retomada que já começa com Schopenhauer mas temos uma retomada do lado que não é rigorosamente racional ok e isso é fundamental para ele porque ele vai trabalhar aprofundar como ele já falou a questão dos instintos dos impulsos da organização sobretudo destes impulsos porque como eu falei antes nós podemos nos organizar a partir da compaixão ok neste mundo nesta realidade ou nós podemos nós organizar a partir de um outro impulso mas na medida na qual afirmamos a vida fazemos um exemplo o egoísmo Zerbs Zurt busca de si então uma coisa é o egoísmo por exemplo demora demasiado uma coisa é o egoísmo depois já na Gaia Ciência então considerado assim nós temos um foco nos instintos impulsos muitas vezes faz confusão com estas palavras ok tribo de vez em quando é instinto de vez em quando é impulso mas a racionalidade a consciência é algo que vem sempre depois sobretudo se vamos no de cara na filosofia moderna clássica os autores clássicos mas isso ele já já falou então é isso professor Marcos eu queria fazer um comentário e talvez uma pergunta eu comecei a ouvir o Rubira e me entusiasmou um pouco o início da abordagem enquanto você fazia essa 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 lembrança dos dos anos finais de Nietzsche da sua produtividade e o problema da loucura também me fez pensar sobre o sobre a temática da fisiologia e da e da filosofia e da arte sobre essa perspectiva que é a perspectiva vamos chamar ela de médica e dei uma olhada como eu costumo fazer quando estou nas palestras eu pego meu computador dou uma olhada faço uma pesquisa e tal encontrei um artigo extraordinário escrito por dois psiquiatras londrinos do instituto de neurologia do Raymond Way Unit publicado em uma revista de psiquiatria bastante prestigiada em 2006 que é a acta psiquiátrica escandinávica o título do livro o título do artigo é um case report que eles discutem o diagnóstico do Nietzsche quem conhece a literatura que eu sabia também atribui a Nietzsche uma doença que é a sífilis e que o estágio final da doença foi uma forma de neurosífilis e que era chamada naquela época de paralisia geral dos insanos em inglês general paralysis of the insane e os psiquiatras esse no artigo que chama Friedrich Nietzsche mental illness general paralysis of the insane versus frontotemporal dementia e como eu conheço a doença a demência frontotemporal porque eu tive uma paciente que teve a demência frontotemporal eu fiquei persuadido lendo agora o artigo e quase todo Nietzsche não deve ter tido neurosífilis os dados são muito incompatíveis com o quadro clínico da neurosífilis a neurosífilis a propósito já que a minha abordagem inicialmente é médica a neurosífilis ela hoje a gente não vê mais porque a gente tem tratamento então as pessoas são tratadas o diagnóstico é por exame do líquor se vê o treponema pálido no líquor e hoje a gente começa a ver neurosífilis por conta da doença do HIV as pessoas começaram a ter sífilis de novo mas elas são tratadas na época os caras escrevem na época a neurosífilis era dramática ela existia causava esse tipo de diagnóstico mas era dramática ou seja as pessoas que tinham neurosífilis morriam em poucos anos em torno de 3 anos a doença destrói o cérebro inclusive tem até imagens que você pode encontrar na internet de destruição do próprio crânio pelo treponema então é uma doença muito dramática Nietzsche viveu 11 anos afetado pela doença sem falar que todas essas histórias aqui de que ele frequentava bordéis eram muito questionáveis entende até alguns eles mesmo comentam que talvez Nietzsche nunca tenha tido relação com mulher tem alguns que dizem que a vez que encontraram ele num bordel na verdade ele estava lá para tocar piano diz os caras aqui então a princípio pode ser que ele não tenha realmente tido sífilis mas mesmo que ele tivesse tido o quadro não é compatível seria uma forma muito atípica a demência frontotemporal é uma forma de demência do grupo que inclui o Alzheimer e todas as demências e que tem algumas características muito curiosas a forma de apresentação inicial que inclui coisas que eles eu estou resumindo coisa aqui que eles escrevem que tem a ver com o comportamento do Nietzsche antes dele ter sido identificado como estando doente que é assim ele muda a forma de se vestir o Nietzsche parece que quando era mais jovem ele se vestia bem depois ele começou a ficar desgrenhado teve um episódio que ele perdeu o trem começou a ficar meio desmemoriado começou a falar coisas assim que o pessoal dizia que não fechava misturava línguas misturava línguas e misturava italiano com alemão e às vezes não sabia bem o que estava falando isso eles dizendo aqui e que isso é uma característica da demência frontotemporal quer dizer a demência frontotemporal é uma doença insidiosa que começa com alterações de linguagem e forma de conduta essa paciente que eu tive por exemplo ela começava a dizer nome ela usava palavras chulas de repente ela era uma pessoa assim que ela era muito educada e muito gentil e de repente quando ela começou a manifestar a doença ela começou a ficar agressiva a usar palavras de baixo calão cuspir e também uma coisa que o Nietzsche tinha que ela na fase mais adiantada que era comia cocô ela começou além de ter comer desatinadamente ela também teve coprolalia coisa que o Nietzsche teve o Nietzsche comeu cocô então assim eu não estou querendo fazer um diagnóstico do Nietzsche eu só estou querendo dizer o seguinte Nietzsche teve uma doença nós sabemos e essa doença foi uma doença que provavelmente era insidiosa e ela afetava o cérebro e provavelmente afetava o comportamento e também por isso afetava provavelmente a sua forma de pensar eu tenho essa impressão aqui por exemplo eu gosto de ler Nietzsche mas eu gosto de ler as coisas do Nietzsche mais jovem eu gosto de ler a genealogia da moral talvez por se gostar da filosofia analítica é um texto mais monográfico mas também gosto de ler o Daybreak e outros textos do Nietzsche e acho que Nietzsche realmente é um filósofo importante e nos faz pensar mas assim realmente os textos da fase tardia da fase doentia eles são agressivos demais sabe-se que foram editados e por que foram editados foram editados talvez porque fossem coerentes tivessem coisas que não não fechavam então enfim não vou tomar tanto tempo na pergunta mas o meu ponto sobre fisiologia filosofia e arte aliás parece que inclusive no caso da demência frontemporal um dos casos descritos de demência frontemporal que esses psiquiatras reportam é de pessoas que de repente começaram a ficar mais deixaram perderam um pouco a capacidade cognitiva e desenvolveram habilidades artísticas e isso parece que aconteceu com Nietzsche inclusive coincidentemente então assim bom me chamou a atenção só para o fim uma citação que eles colocam na introdução que é do Nietzsche que eu não sei de onde é que é porque eles não fizeram a referência que está em inglês mas que quer dizer assim um pensador não pode fazer outra coisa se não converter sua condição física na sua forma mais altamente intelectual um ato de transformação e é isso justamente a filosofia quer dizer Nietzsche pensava nisso a filosofia é a expressão da fisiologia os emotivistas os filósofos da moral vão dizer isso a filosofia é a expressão das nossas emoções as emoções tem um papel cognitivo mas por outro lado eu acho que ela pode ser expressão também da doença da madness illness e pode ser que muito disso que chama atenção que é meio exagerado meio agressivo no Nietzsche tardio seja expressão de uma perturbação psiquiátrica e que bom talvez por isso a gente devesse ter um pouco de pé atrás mesmo com o que ele escreveu na sua fase tardia vamos lá então agora quem fala para vocês aqui é o louco que estuda somente a parte tardia do Nietzsche então vamos tentar responder em primeiro lugar que bom te rever aqui depois daquele encontro em Pelotas e sobretudo para essa ligação também com a questão da saúde da medicina então a pergunta vem de um lugar importante então esse artigo de 2006 depois houve artigos do Nietzsche Estudio que enfim é a revista mais especializada nos estudos Nietzscheanos que a gente conhece e eles fizeram um balanço por volta de 2014 e 2015 que o nosso colega da UFPEL o Cladimir Arauz acabou foi ele que fez a leitura e depois nós tivemos um debate ele fez um artigo que está publicado em língua portuguesa e aqueles que quiserem seguir botem lá Cladimir Arauz e vejam então trago aqui para vocês a síntese do debate por volta de 2014 e 2015 uma junta de especialistas incluindo médicos fez um artigo nos Nietzsche Estudios e fizeram um balanço de todas as hipóteses médicas de tentativa de análise de por que Nietzsche enlouqueceu nesse balanço elas são quase aproximadamente duas mil hipóteses inclusive as mais recentes digamos assim doenças novas que vão aparecendo e que são os especialistas procuram então encaixar todos os sintomas que Nietzsche teve e volta e meia dizem é mas aqui talvez não seja bem isso porque A mais B como você disse de repente acontece tal coisa ora qual é a conclusão que eles chegam então nesse grande artigo dos Nietzsche Estudio é que se existem tantas tentativas desde que Nietzsche enlouqueceu e antes já de tentar explicar o que era a doença em Nietzsche que realmente não há como chegar se a conclusão alguma que se em 100 anos todo mundo está tentando investigar não há como enquadrar Nietzsche em nada então Nietzsche se escapa por aí de novo no tema de tentativa de que a gente possa tirá-lo possa ter um diagnóstico claro como aqueles primeiros que eram sobre a sífilis e tal então esses pesquisadores chegam a essa conclusão do ponto de vista da questão da loucura a gente teria que perguntar para a psiquiatria e aí o Foucault pode nos ajudar o que exatamente significa loucura ou a gente pode perguntar para a psicanálise o que significa loucura se a gente perguntar para a psicanálise e se a gente for investigar o fundador o seu fundador da psicanálise a gente pode perguntar qual de qual ponto de vista ontológico ou para não dizer aquela velha palavra da filosofia metafísico ele está justificando a sua compreensão sobre a totalidade incluindo aquilo que está dentro dessa totalidade que é o ser humano então qual concepção sobre qual ontologia Freud explica o problema da loucura porque é isso tem que ter um fundo metafísico ontológico que dê conta dessa problemática bem Nietzsche é filósofo ele tem só Nietzsche poderia ou um outro grande filósofo ter como tem uma explicação da totalidade ontologicamente poderia então dar uma explicação sobre o que significa loucura terceiro do ponto de vista da questão da sua questão muito interessante muito legal que é eu penso que os pesquisadores aqui no Brasil e em outros locais nós lemos muito mal o último período do Nietzsche esse último período ele mostra uma estruturação lógica de um refinamento de uma capacidade cada vez mais de entrelaçamento dos temas de uma clareza absoluta mas como nós fomos um pouco contaminados com esse Nietzsche louco esse Nietzsche do colapso esse Nietzsche que resolve virar até poeta esse Nietzsche da crítica terrível sobre o cristianismo a gente não tem sensibilidade suficiente para ver que o anticristo por exemplo é uma obra que tem uma beleza quando ele diz por exemplo que Cristo é uma espécie de budista num solo bem pouco indiano isso é de uma beleza que enfim os raciocínios lógicos de Nietzsche estão muito bem amarrados e tem muita coisa que é realmente de uma beleza que percorre as obras que se a gente desaparafusar um pouco a questão de que Nietzsche nesse momento está muito crítico muito ácido talvez a gente comece a ler o Nietzsche de uma outra forma que é o modo pelo menos como eu leio e que para mim é um pouco mais suave verificar que ele está cada vez mais num terreno suave lá do Zaratus está trazendo para cá que aquilo tudo se fecha que aparentemente é uma crítica muito feroz mas que na verdade tem um fundo afirmativo que vai conduzindo essa crítica para alguma coisa que não é só destrutiva então pelo menos essa é a minha leitura professor acho que existe toda essa parte que parece agressiva meu colega Cladimir Araud só para você ver que não é uma coisa simples de se defender nós estamos acostumados ele defende como você mesmo traz aqui em parte que quem sabe não foi a doença que se apropriou de Nietzsche quem sabe Nietzsche não afundou no niilismo quem sabe não era a própria doença estraçalhando ele ao final e ele falando do interior dessa doença bem aí tem o homem e sua obra é uma questão em aberto a minha perspectiva é que pelo menos há uma dificuldade em explicar o que é a loucura no Nietzsche há uma dificuldade em explicar o que é a própria doença que ele teve se essa doença era realmente alguma coisa que provinha da decadência etc mas eu vejo que existe outra forma de ler esse Nietzsche tardio certo? obrigado pela sua boa questão só uma coisinha extremamente rápida ok? eu não aprofundei esse discurso sobre a doença como o professor Rubira fez e como mostrou mas olha como eu vejo a questão para mim as interpretações começam nos textos e voltam aos textos e para mim o discurso já acaba aqui sobre a doença de Nietzsche nós temos acesso só aos textos então a interpretação começa nos textos que é um princípio hermenéutico básico e depois nesse sentido eu gosto de uma resposta que foi dada por Carmelo Bene que é não sei se vocês conhecem aliás talvez você conheça que é boa parte do teatro do século passado ele falava Nietzsche enlouqueceu mas mereceu de enlouquecer hoje em dia nós temos demais pessoas que se acham e que falam que elas são loucas sem ter merecido isso loucas no sentido criadoras no sentido então eu gosto desta resposta é claro que não é uma resposta a tua pergunta mas dá a direção do que eu acho a respeito disso então princípio hermenéutico loucura como criação Nietzsche mereceu de enlouquecer eu só quero fazer apenas aguarde só um pouco uma questão porque vai na direção da pergunta do professor Marco que eu achei bastante pertinente fiquei muito motivado em fazer essa questão agora principalmente do professor Rubira o Nietzsche ele tem uma busca de plenitude no seu pensamento agora aqui eu vejo uma aporia essa radicalização que vai crescendo no seu pensamento na medida da sua maturidade nos seus escritos é um fato muito evidente e Nietzsche quer o máximo quebrar com esta lógica que separa que foi estabelecido dentro da cultura ocidental tudo aquilo que separa agora é interessante nós percebermos uma coisa se Nietzsche ele vai buscar ao máximo uma filosofia de plenitude de totalidade como que agora eu pergunto faço uma provocação lá nos textos tardios ele chega a fazer afirmações como assinaturas por exemplo Nietzsche contra ou melhor dizendo Dioniso contra o crucificado isso solta os olhos alguém que está buscando plenitude como que vai fazer um tipo de afirmação que separa aí você pode dizer professor Rubira ué mas ele está querendo dizer porque contra tudo aquilo que separa o cristianismo separa então contra o cristianismo bem agora retomo a palavra e digo pois bem a fórmula que ele criou amorfate é para acolher o peso dos mais pesados inclusive o próprio cristianismo acolher se o cristianismo separou então vamos acolher o peso dos mais pesados inclusive um autor muito recente atual italiano Giorgio Agamben chega a mostrar apontar uma poria no pensamento do Nietzsche como acolher a partir do conceito de eterno retorno Auschwitz por exemplo mas se acolhe peso mais pesado e aí eu gostaria de ouvir um pouco Rubira sobre essa questão como pensar expressões desse tipo Dionísio contra crucificado dentro de uma perspectiva de pensamento que pensa a totalidade que nada pode ser separado então vamos lá essa explicação é interessante também Nietzsche usa duas vezes pelo menos essa expressão entre agosto de 88 e dezembro desculpem ele usa duas vezes no ano de 88 essa expressão que ele radicaliza contra então Nietzsche contra Wagner que isso representaria no campo de vista da arte comum e Nietzsche contra o crucificado do ponto de vista da religião desculpe Dionísio contra o crucificado Nietzsche contra Wagner Dionísio contra o crucificado certo então são dois momentos realmente radicais em que há uma oposição essa oposição para Nietzsche ela está muito bem digamos estruturada solidificada porque Nietzsche pensa que como ele tem essa questão de que os instintos cada vez falam mais altos de que no fundo desses instintos o mundo é Dionísio não é propriamente ele sujeito que eu inclusive fiz um verbete no dicionário Nietzsche se vocês quiserem ver o que é a complexidade do sujeito em Nietzsche não há um sujeito não é ele sujeito mas algo que fala por ele que é o próprio mundo então Nietzsche contra o crucificado Dionísio contra o crucificado seria isso quer dizer um elemento muito mais profundo contra um outro elemento que acabou tomando temporalmente a civilização ocidental e o mundo como um todo todos os valores do mundo enfim o cristianismo acabou tomando conta mas essa luta ela se trava no interior da eternidade Nietzsche a gente tem muito claro que o próprio crucificado do ponto de vista do eterno retorno é alguma coisa que vai sempre retornar o cristianismo vai sempre retornar mas há que se fazer sempre um momento há um momento que aquilo Luzaratus ele chama do meio dia que é o momento que surge o pensamento do eterno retorno e do grande meio dia que é o momento da tomada de consciência e da ação que tem que se separar entre aquilo que é destino e necessidade e aquilo que é a liberdade onde eu também atuo sobre o destino do ponto de vista do fato aquele fragmento que nós conhecemos se todas as coisas são um fato uma necessidade eu também sou uma necessidade para todas as coisas então Dionísio contra o crucificado é uma tomada de posição num determinado momento do tempo em que há que se fazer uma espécie de correção sobre o processo temporal mas que Nietzsche sabe muito bem isso sempre pode e poderá se repetir então sempre se voltaria de novo o crucificado o cristianismo embora nós sabemos bem claro o Ades conhece muito bem essa parte também Nietzsche tem uma relação com o Cristo que ele coloca a parte de todo o debate do interior do cristianismo certo? Então há uma radicalização como compreender por exemplo então há uma radicalização mas há uma justificativa certo? Como entender Auschwitz como bem traz Agamben o Agamben inclusive ele não aceita quando ele pensa o eterno retorno ele diz não é possível como que nós vamos admitir Auschwitz né? Pois bem não é possível mas como costumo mostrar para meus alunos está aqui vejam está aqui o professor ele está mexendo no seu eletrônico né? Aqui está em parte o resultado de Auschwitz é lamentável mas é uma máquina que nós podemos hoje posso automaticamente me comunicar com vocês né? Mas essa máquina em parte ela foi ela vem desde um projeto que com a racionalidade socrática foi se desenvolvendo por meio da lógica e antes disso já com alguns chamados pré-socráticos ou pensadores originais que foram desenvolvendo um raciocínio lógico cada vez mais intenso mas sem um evento que nós queiramos esse evento de novo nós não queremos Auschwitz mas o fato é que temporalmente houve Auschwitz então o que o Agamem faz é fazer uma confusão que Nietzsche não fazia que é não é que nós queiramos Auschwitz novamente mas Auschwitz existiu e essa existência produziu tais coisas o que nós vamos fazer com esse sofrimento absoluto do ponto de vista de olhar para trás não podemos fazer nada é pesado demais a única coisa que nós podemos fazer é dizer foi assim o que nós podemos fazer daqui para frente é querer que não seja assim e fazer movimentos tais que a gente possa modificar o campo do futuro então é um pouco esse o movimento e que Agamem acaba não entendendo porque o Agamem não temos que não queremos não poderia ter sido assim não poderia ter sido assim nós temos que se pudesse voltar e corrigir o passado mas a gente vai dizer não é possível fazer essa correção é o que o Zaratustra diz foi assim e quando é do ponto de vista da própria existência tem que se dizer foi assim que aconteceu comigo no passado pois assim eu o quis porque naquele momento em que eu tomei uma decisão no passado eu de alguma forma poderia ter optado por outras decisões tomado um outro caminho mas eu não fiz foi assim que eu o quis então eu tenho que aceitar nesse momento aquela decisão lá do passado não querer ela daqui pra frente mas aceitar que assim eu mesmo o quis está lá no tempo não posso ficar me debatendo sobre isso de forma ressentida recair nesse nesse sentimento de novo querer me livrar daquilo e me culpar e etc e tal um pouco por aí Adilson não sei se eu te respondi pois não a questão bom então primeiramente eu gostaria de não só parabenizá-lo mas como agradecer por essa amostra e segundamente gostaria até por me desculpar porque essa minha citação ela desprovém de um conhecimento profundo em Nietzsche eu não tenho tanto conhecimento literário sobre as suas obras e muito mais que eu tenho um devaneio que consiga trazer uma mescla entre as duas concepções tanto de arte quanto de fisiologia que é quase uma percepção meio que pós-estruturalista em que não divide uma da outra mas sim que faz um aglomerado onde ambas andem da mesma maneira e eu vou tentar fazer o máximo possível para que isso não permeie Nietzsche porque isso aí é contra fora da minha percepção e das minhas concepções mas é de que ambas as concepções elas se enquadram na clínica somática na clínica de uma corporificação na clínica onde o corpo ele toma uma propriedade ele é um dos núcleos das suas ramificações e tanto a fisiologia quanto a arte elas conseguem ser inseridas mais na minha vertente que é uma psicanalítica no processo de psicosomatização e no processo de sublimação onde muito do que estava se incumbindo como forças elas conseguem então ser traduzidas a uma vertente psicanalítica como essas me fugiu a palavra agora da cabeça essas como é que é a mesma palavra impulsos isso, perdão esses impulsos que ora para a arte são uma manifestação uma externalização de uma subjetividade ora para uma psicosomática é uma uma externalização internamente oposta ao positivo onde que o corpo precisa reter essas forças que não não tem uma nomenclatura própria e eu acho que isso também de certa forma caminha muito do que fora dito aqui nesses trilhos nitinianos de que foram diversas as possibilidades das motivações para o nit ter adoecido e a gente tem hoje na prática clínica seja ela médica seja ela psicológica as influências que podem levar ao adoecimento orgânico que não só patologias físicas as questões de sexualidade ou de degeneração genética fatores ambientais fatores propriamente existenciais não resolvidos levam a esses caminhos de um adoecimento psíquico então é mais ou menos isso que eu queria trazer como citação não conseguiria formar uma pergunta porque não o que você disse você está certo o que você disse ainda mais forte porque se nós pegamos Freud por exemplo Trib nas línguas normalmente é sempre traduzido com impulso ok se você vai pegar Nietzsche há autor há comentadores que falam tradutores que falam que seria só impulso outros que dependendo dos casos impulso é instinto bom tem temos importantes comentadores a respeito disso por exemplo Jacóia não sei se você ouviu falar dele para ele é impulso só Luca Crescente germanista aluno de Montinari aquele da edição Nietzsche alemã e italiana ele fala que dependendo dos contextos é impulso ou instinto isso renforça o que você está dizendo porque vamos mesmo no corpo e no que eu disse sobre os instintos impulsos porque tem tribo e instinto só que instinto é sempre instinto claro e tribo pode ser as duas coisas dependendo dos lugares ali com a questão também que ela falou contra a racionalidade tudo isso está esta retomada do corpo ok Dionísio de Lacerrado por exemplo esta imagem que não é uma imagem de morte mas é uma imagem de algo que volta ok não é o Cristo na cruz ok depois a questão dos então eu citei também um lugar citei fiz a citação de Nietzsche que cita Ferrer no qual nós vemos que são as doenças que geram problemas são causas e Nietzsche fala que é moral então você falou condições ambientais ok mas nesse sentido seria amor ao contexto ok que leva até problemas somáticos então isso está muito dentro da da visão de Nietzsche ok porque bom que é a grande razão temos a questão do corpo ok então sim o corpo faz parte de tudo que nós falamos um elemento central que junta arte e fisiologia ele fez uma pequena menção por exemplo sobre alimentação Nietzsche ficou muito tempo com essas questões para estar bem bem no sentido total então eu acho que a sua colocação foi bem pertinente por isso mesmo e aliás olha muitos da psicologia psicanálise mas não só psicanálise para eles Nietzsche foi muito importante não é por acaso sim não a questão realmente é interessante como é que agora vocês me ajudem aqui porque eu não não lembro o nome dela mas que no Rio de Janeiro tem o museu das imagens do inconsciente como é o nome dela da psiquiatra Nise Teixeira Nise da Silveira então pense em Nise da Silveira que fez todo esse caminho para mostrar que dentro do processo por exemplo dos esquizofrênicos enfim de diversas patologias há o caminho que passa que vai para a arte que enfim essas imagens ela teve correspondência com Jung e tudo mais que é um modo de haver uma espécie de terapêutica de sublimação de diminuição de raiva de conflito então quer dizer Nietzsche acaba e também não só a questão das imagens do inconsciente por meio da pintura mas também pela escrita hoje a gente sabe também tem investigações de que a escrita alivia completamente os processos de conflito pessoas que estão recentemente agora foi essa semana vi na teve o encontro de pós-graduação na UFPEL então diversos cursos apresentam os seus trabalhos e uma pós-graduando em psicologia apresentou um trabalho no qual eles mostram que estão fazendo tratamento de pessoas que estão em estado terminal de câncer eles fornecem um tipo de terapêutica que é que a pessoa escreva sobre aquilo que ela quiser escrever sobre sua biografia e tal e que isso alivia muito radicalmente o sofrimento em relação ao período final que a pessoa está vivendo e que ela vai se libertando inclusive ela tem estados de melhora do próprio processo degenerativo então Nietzsche mesmo usava certamente usou muito isso como ferramenta que é a questão de sublimar antes de ter conhecido esse conceito que Freud realmente vai qual era a sublimação Nietzsche por exemplo ele dizia que quando ele encontrava uma pessoa que era cristã por exemplo nos hotéis que dizia mas professor o senhor disse coisas tão duras nos seus livros é verdade ele dizia não 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 se preocupe com isso isso foi eu escrevi quando eu tinha estava passando por um período assim x e tal o que Nietzsche fazia então ele dizia eu nunca ataco pessoas eu ataco ideias então ele sublimava de certa forma ele foi se levando no caminho da própria escrita e essa escrita foi cada vez mais alongando talvez o próprio processo no qual o seu mundo psíquico também se trabalhava e encontrava os seus lugares de saúde porque ele diz foi com um mano demasiado humano ditando aquilo lentamente que eu desviei do problema todo então você realmente traz uma questão interessante ela tem um fundamento mesmo ela encontrou muito mais solidez no século XX a partir desses estudos disso que foi sendo investigado e da descoberta do inconsciente entre aspas porque enfim inconsciente é uma coisa que vinha já de bastante antes a discussão sobre o inconsciente então boa questão também só fazendo uma outra colocação do que havia comentado a respeito sobre essas divergências entre o instinct essas essas formas de se dizer impulso o próprio Freud ao ser trazido para cá ele foi mal compreendido onde coloca instinto como uma soberania da teoria instinto é só instinto mas sendo que na verdade para ele era além disso existia-se o instinto que era muito mais essa nossa forma natural essa nossa necessidade compulsiva manifestatória e tinha o drove ou drive também que também se manifestava de outras formas de outras concepções que aí já se estendiam a uma formação de sujeito então era só mais para fazer essa colocação em relação ao que tu tinhas comentado sobre olha então aqui o discurso sobre Nietzsche se abria muito ok se tornaria enorme porque bom para Nietzsche o instinto não é nada de original ou originário ok dentro de nós ok Nietzsche agora falando de forma muito sintética muito resumida digamos assim nós nascemos dentro de um mundo nós herdamos como eu disse não só a cultura mas o sentir também então Nietzsche fala nossas respostas distintivas Nietzsche fala nossa espontaneidade ok mas então o que acontece acontece que para onde devolve a força para a direção habitual ok esta que Nietzsche chama de natureza é uma segunda natureza porque é cultural mas vai até a raiz do que nós sentimos e dos instintos que nós temos qual é o ponto o ponto é que se nós tiramos as camadas desta segunda natureza nós não temos um carroço é como uma cebola nós temos só camadas ok por isso que a Nietzsche coloca a ênfase sobre o sentir ok o ponto é sentir algo de forma que nós nós não sentimos inibidos que nós não somos inibidos ok mas esse é um sentimento quando você através de uma sese isto é de fazer exercícios você muda a organização dos impulsos ou dos instintos neste caso ficamos mesmo na confusão nós mudamos mesmo nossos instintos que são organizados de forma diferente ok e temos outros instintos outra natureza ok que envolve tudo o lado fisiológico o lado do pensamento ok mas agora eu acho que é suficiente a resposta ok porque fica muito complicado pelo pensamento de Nietzsche mas também por causa destas confusões que estão ali no uso dos termos claro só para você ver para onde você bate o vai ele vai realmente vai muito longe porque o Nietzsche ele tem basicamente essas duas palavras para usar ele trata dos instintos e tribem para as pulsões ou impulsos certo agora isso claro e aí ele vai em um lugar mais fundo porque isso resumido ao orgânico no complexo orgânico a gente teria isso os instintos com essa base mais profunda e as pulsões cada um desempenhando atividades diferentes certo mas só que tudo isso está estruturado anteriormente ainda para o Nietzsche e sobre o que que o Nietzsche vai dizer sobre uma teoria que ele tem ele deixa isso de uma forma no primeiro capítulo de para além de bem e mal que é na verdade uma armadilha que ele nos arma e que é difícil de sair que ao mesmo tempo que ele defende essa teoria como uma verdade ele também coloca como uma hipótese porque ele apresenta quando ele apresenta o conceito dele ou a teoria dele da vontade de potência para além do bem e do mal ele diz que é a única forma que tem de explicar a questão do que é a totalidade mas ao mesmo tempo ele deixa aquilo hipoteticamente pelo modo como ele escreve usando travessões colocando ali o Miller-Lauter já estudou isso ao esgotamento aliás justamente para desfazer a tese heideggeriana de que Nietzsche seria o último metafísico ao defender a vontade de potência como alguma coisa nuclear então Nietzsche ele realmente mas o que ele diz ali no Parleiro do Bem e do Mal ele diz olha se alguém tiver alguma teoria mais forte do que a minha apresente e com isso ele cria uma armadilha porque para ter uma teoria mais forte do que a vontade de potência tem que apresentar uma teoria mais potente e ao apresentar uma teoria mais potente comprova justamente aquilo que ele estava tentando exprovar então o núcleo estruturante de tudo seria a vontade de potência hipoteticamente mas é o conjunto das forças cósmicas para voltar até a Tesla da Scarlett que estrutura todas as coisas estrutura inclusive a nós mesmos mas isso com influências que vêm de todas as partes clima época movimentos orgânicos e aí e sobre tudo isso os instintos são moldados em ambientes em tempos de uma pessoa tem durações temporárias porque a vontade de potência tem duração temporária um sujeito por exemplo eu não sou mais quem eu era quando tinha oito anos no entanto e o sujeito que eu sou agora com o complexo com o contato em vocês na Unicinos e vindo de Pelotas para cá e tal isso daqui a 15 anos se eu estiver vivo talvez eu não me lembre mais do que foi esse momento porque havia uma série de fatores influenciando discussão sobre o Bolsonaro como trouxe o colega aqui e talvez daqui a tempo mais que sujeito que sou eu lá adiante no tempo que vou me lembrar de todas as coisas que aconteceu exatamente não tem mais isso então o Nietzsche também vai estruturando isso ele vai dizer há uma duração temporária das forças que estrutura temporariamente um sujeito que estrutura temporariamente certos processos que nos estrutura temporariamente organicamente inclusive com certas associações entre os órgãos etc etc que são sempre temporárias e pode haver temporalidades que são maiores como uma sociedade que tem uma duração x e direciona um certo povo para um lugar e que se desfaz enfim por aí vai mas só para voltar a questão que o Anjo colocou esse assunto é enorme nós podemos agora recomeçar um debate a partir daí certo? só uma coisa que o professor Rubira mencionou uma palavra que eu não queria falar porque por isso mesmo para a questão do discurso que é organismo mas só para dizer que Nietzsche trabalha muito isso com o RU por exemplo e outros autores está um artigo que não é traduzido em português mas muito interessante de Müller-Lauter sobre isso que é muito interessante mas basicamente Nietzsche pensa nós falaríamos na ontogênese se trata de relações de forças entre os órgãos que querem crescer que querem crescer e que encontram uma rang ordnung que se traduziria como hierarquia mas hierarquia é errado mas como uma que encontra uma estrutura uma configuração ok? e esta é tendo tirado as forças Nietzsche fala isso é uma vontade de poder logo depois Nietzsche fala mas bom se ali acontece isso acontece uma interpretação interpretação a raiz latina significa interprezium concordar o preço o preço de algo entre duas pessoas por exemplo uma contratação um negócio ok? mas que interpreta fala Nietzsche Nietzsche fala o interpretar mesmo não como um ser mas como um processo o que significa isso? significa que justamente temos um nível destas forças que se enfrentam que podem ser podem ser declinadas como ressentimento cristianismo e movimento contra dentro do organismo também como processo o que significa como processo? que não temos não chegamos ao carroço que temos sempre estas camadas nós podemos colocar uma camada em cima da outra ok? tem sabendo que isso afeta a nossa fisiologia é a nossa Nietzsche fala psicologia mas moral que ele trata ele é o primeiro psicólogo assim mas fisiopsicologia juntos então corpo e mente não são mais como em decar ok? são mais três códigos das três existências mas o ponto é que interpreta interpretar eu interpretar mesmo não como um ser mas como um processo este é o ponto ok? e ali que muita psicologia bom se o eu não é nem dono na própria casa ficamos com de novo ali com uma pluralidade que preciso ou compor ou manter numa certa unidade ou dar uma viravolta ok? não sei se foi de mais criptico eu quero dar um exemplo prático disso para Nietzsche porque Nietzsche ele quando ele escreve que ele compôs o Zaratustra em dez dias cada parte ele levou dez dias para escrever a primeira parte do Zaratustra dez dias para escrever a segunda e ele não está mentindo de fato aconteceu e ele leva menos de são vinte e sete dias para escrever o anticristo e o crepúsculo dos ídolos então na prática o que significa a interpretação do ponto de vista de todas essas forças que entram em andamento sim conscientemente logicamente racionalmente Nietzsche estudou muito estudou durante muito tempo termodinâmica estudou ciências da natureza estuda sobre moral investigação sobre tudo quanto é coisa enfim a gente tem hoje em dia a biblioteca Nietzsche por exemplo tudo que Nietzsche leu o que ele fechou é um negócio realmente são continentes de leitura agora quando quando acontece a escrita ela se dá por um processo em que é muito veloz aquilo vai Nietzsche inclusive no etiome ele diz o que ele entende por inspiração não é uma coisa que chega alguém te conta e tudo mais é um processo que acontece então o processo de interpretação qual é do ponto de vista da escrita em algum momento acontece alguma coisa que o sistema inteiro a gente pode dizer os neurônios o inconsciente mas alguma coisa interpreta todo o processo anterior e rapidamente descarrega essa energia toda então vejam do ponto de vista prático quem interpreta Nietzsche foi ali e pensou não mas o que Aristóteles disse foi exatamente isso e quando eu vi o debate com o Santo Agostinho foi isso e etc e tal então vamos agora vamos discorrer sobre isso não aquilo cai como uma tempestade um sistema já interpretou já dialogou entre eles e basta apenas deixar com que como ele diz tudo venha para a linguagem vir a ser queira andar pela escrita e se transformar em palavras se transformar no ser pelas mãos daquele que escreve sim para ver que o senhor Obrigado. E a questão da poesia é reorganizar aquilo que já está dado pela própria natureza. Nós absolutamente não somos criadores, nós somos organizadores e fazemos ao nosso modo, então, o que nos parece interessante a partir do que é natural. Então, como vocês visualizam essa questão da ultrapassagem desse ser humano que caiu em decadência, que caiu em um estado metafísico? Seria uma nova humanidade, uma nova linguagem aquilo que o Nietzsche estaria propondo, então, como sublimação, talvez, pelo viés da arte? Não sei, mais ou menos assim. Bom, sobre a questão da retomada da natureza, retomada da natureza e, digamos, enfatizar os impulsos no sentido que eu disse, que não existe uma verdadeira natureza, ok? Então, o foco da criação seria mesmo, como você disse, a poesia, é a arte como superação de si. Agora, o fato de que você disse, eu não concordo que tudo fique uma retomada, ok? Bom, primeiro, porque a interpretação pode ser criação também. Segundo, porque no nascimento da tragédia Nietzsche fala de uma decadência e vai para Wagner para uma retomada do que se perdeu com a Eurípides. É claro que não se trata de pegar o que aconteceu ali e transportá-lo no período dele. Se trata de afirmar a vida. E este é um elemento do qual você não tem regras, você tem só exemplos, ok? Este é o ponto. Com a metafísica, você tem leis, você tem Deus, ok? Quando nós falamos, por exemplo, que não matar é um pecado, ok? Não roubar é um pecado, é uma coisa. Porque é uma lei. Quando eu falo o que é mau, tudo o que vem da fraqueza. O que é bom, tudo o que leva ao sentimento de poder. Eu não tenho uma prescrição, ok? Eu tenho uma tarefa que é uma busca de si mesmo. Não sei se respondi. E esta poiesis, que é poetar e construir, é extremamente importante porque Nietzsche fala que a partir da análise, nós falaríamos da análise da nossa sociedade, mas ele fala a partir da ciência. Então, do conhecimento que nós achamos objetivo. A partir dali, nós podemos criar algo de novo. Senão, nós ficaríamos só fantasiando. Ok? Então, quando você vai retomar um certo espírito grego, quando você vai pôr de novo Dioniso contra o crucificado, quando você vai pegar todos esses elementos, o instinto ou a natureza contra a razão, você está mostrando um caminho que é um caminho de criação. por quê? Porque cria um homem novo. O além do homem. Ok? Se você, por exemplo, considerar... Você poderia ler os Zaratustra, mas não só os Zaratustra, mas os Zaratustra em particular, como um bildung roman, como um romance de formação. Se fala isso? Um romance de formação. Ok? No qual o autor, o leitor está envolvido. Por quê? Porque essa é uma passagem muito interessante nesse respeito, quando o Zaratustra fala que o macaco que repete, embora ele repita tudo o que o Zaratustra faz, tudo o que o Zaratustra fala, ele pode só arrecar dano. porque o que fala ali não é seguir uma regra, não matar, não roubar, mas é a busca de si. Zaratustra é um exemplo, mas cada um dos... Como se fala? Seguidores de Zaratustra? Como se fala? Dos discípulos. Obrigado. Dos discípulos de Zaratustra tem de achar, tem de abandonar Zaratustra para se achar e achar de novo Zaratustra. Essa é uma passagem que comentamos na banca de Luís, na banca da UFP, onde está claramente retomada uma passagem do Evangelho quando Jesus fala... Jesus, eu quero... uma pessoa fala... Jesus, eu quero seguir você. Então, vamos. Sim, mas espera um segundo. Deixa sepultar meu pai. Jesus responde... Deixe que os mortos sepultem os mortos. Ali o ponto justamente importante não é seguir Jesus, é se perder para poder se encontrar. Aquela é uma criação, aquela é uma mudança profunda dentro do homem. Então, só a questão sobre esses três pontos que você traz, além do homem, a questão da nostalgia, do retorno e apoieses com a natureza. Um pequeno parênteses. Vejam, no século XX, Sartre, Heidegger e outros ali naquele período trazem o debate sobre o humanismo. Então, o Sartre, o existencialismo é o humanismo, o Heidegger com a carta sobre o humanismo. O Sartre, por um lado, está tentando fazer uma espécie de salvamento do tema do existencialismo, que seria um tema que entraria em uma subjetivação radical. Ele estaria, tanto quanto o Descartes, absolutamente isolado. E aí ele vai mostrar que, pela subjetividade, pode se tocar no outro. Que o eu, que define o projeto existencial, pode, enfim, chegar a tocar no outro. E por aí nós teríamos, então, o existencialismo seria o humanismo nesse sentido, que há um passo entre a minha existência e a sua, ou entre de qualquer um de nós, certo? O Heidegger vai fazer um outro caminho, vai mostrar como é que surgiu o humanismo, vai voltar na Romanitas, enfim, tu faz toda a exploração e vai para aquele terreno dele, que é sobre a escuta do ser, que nós devemos escutar mais o ser, que por aí haveria um processo de sairmos daquilo que o homem... É engraçado até que o Marx, é interessante que o Marx... O Heidegger faz uma defesa, inclusive, dizendo que Marx teria sido aquele que teria levado o humanismo a uma certa radicalidade, de uma forma que ainda não tinha sido entendida. E, naquele período ali, Heidegger está elogiando isso dentro do Marx. Veja que interessante ele retomar isso. Bom, mas Nietzsche, no século XIX, ele já pensa que não devemos mais, de fato, retomar nenhuma humanidade no homem, porque a humanidade no homem é alguma coisa que deve ser superada. Então, ele cria, não cria, mas ele resgata esse tema do Hubermensch, uma palavra que já estava em andamento em algumas obras que ele leu, mas ele vai, a partir da vontade de potência, colocar esse conceito como realmente alguma coisa importante no horizonte da filosofia, da filosofia que ele constrói, que ele não abandona esse tema do além do homem, embora depois ele dize, olha, o gado darwiniano entendeu o além do homem como aquele que seria a ponta da escalada evolutiva do homem. Nada disso, que é o modo como os americanos vão entender no século XX o além do homem. Vão criar esse conceito de super-homem a partir do Nietzsche, a gente sabe bem que isso veio dali, e vão intensificar o homem justamente naquilo que Nietzsche não queria, que era intensificar o que há de pior no homem, do que deveria ser superado. Então, o além do homem é isso, é o horizonte de que nós temos que superar a nossa própria humanidade, ou aqueles traços que constituem essa humanidade e que nos limitam no caminho de uma permanente mudança, e aí voltando, porque essa permanente mudança está naquela base lá atrás da filosofia, de duas formas, na forma do que o Heráclito tinha dito, esses dois filósofos que são os nucleares, para voltar à sua questão sobre a natureza. Nietzsche diz que ele vai ser o filósofo que sintetiza o processo do viracer do Heráclito e o do ser do Parmênides, porque quando o Parmênides, então, tem o da natureza, ou sobre a natureza, esse livro que é escrito justamente em forma, que começa de forma literária, com aquela carruagem que vai indo, os cavalos vão guiando, um que é sabedor e que pode chegar ao mundo da verdade, do conhecimento. Então, por ali é que vai chegar a verdade, mas aquilo é construído de forma literária para depois chegar à questão lógica sobre o horizonte do ser, que é o da natureza. Então, a natureza e o ser, só que Nietzsche vai dizer não, mas nós temos que voltar também ao que disse Heráclito sobre o viracer. E aí isso se estrutura no Nietzsche de duas formas, com a teoria da vontade de potência e a hipótese do eterno retorno. Com esses dois núcleos que estruturam o pensamento do Nietzsche, aí sim, nós temos o retorno à natureza. Mas qual natureza? A natureza mesmo é essa? Ou aquela que nós podemos tentar entender por esses dois conceitos que seriam a vontade de potência e o eterno retorno? Então não é exatamente a natureza, porque seria voltar de novo para o horizonte da verdade, mas é a natureza, entre aspas, que Nietzsche, hipoteticamente, pensa e julga que seria uma forma de interpretação mais apropriada para dar conta do viracer e do ser. E, dentro dessa interpretação, justamente somente nós indo sempre além daquilo que nós somos, ou seja, por meio daquilo que a gente entendeu do além do homem, que a gente poderia, então, seguir avançando nessa dinâmica dentro do horizonte do além do homem. Posso fazer uma pequena provocação, então, a mais? Seria assim, como pensar o impensado e como se tornar aquilo que se é? Se o Uberman estaria sendo uma proposição de realmente superação daquilo que é a faculdade humana de pensar ou se seria algo diferente? Então, como pensar o impensado, essa questão eu não sei responder de forma imediata, mas como tornar-se o que se é? É bem mais fácil, certo? Como tornar-se o que se é? É isso. A gente mostra de forma clara no etiomo que tudo aquilo que nós somos nós não desconfiamos. Nós sempre vamos trabalhando numa certa direção, porque o que no fundo acontece é que algo em nós, algumas coisas em nós é que vão sempre nos conduzindo e tomando a direção. São os processos instituais, os processos pulsionais, todas essas coisas que eu vou entrando em contato e que vão me definindo, talvez no projeto sartreano seria aquilo que é a diferença entre essência e existência. Eu não venho com nada pré-pronto, mas eu vou definindo lentamente aquilo que eu quero ser, então tornar-se o que se é seria apenas como Nietzsche fez a partir de um demasiado humano, cessar de seguir o caminho que é o caminho que está dado em termos da cultura que a gente vive, do estado sobre o qual a gente está submetido, tentar cessar ao máximo aquilo que a gente está submetido que é a moral e deixar passar lentamente o que constitui o si mesmo, os processos instituais, prestar atenção nisso e lentamente ir sendo direcionado para o que se é. Não se tem um domínio sobre aquilo que a gente é, a não ser deixando ser, permitindo que coisas em nós vão tomando a voz lentamente e que o nosso único esforço consiste em apenas tentar deter impulsos muito imediatos, ouvir uma voz que está mais soterrada, mais profunda e nisso então algo em nós que vem do corpo, da grande, o corpo com uma grande razão da grande saúde que isso lentamente vai aparecer então aí lentamente vamos nos tornando quem nós já somos. Mas somos pelo quê? Pelo caráter? Não. Pela cultura que nos moldou? Não. Por coisas que estão bem mais no fundo disso tudo, né? E que aí vai entrar de novo no que constitui a vontade de potência, o eterno retorno. Olha só, só algumas coisas, que esta questão do, também já mencionou o professor Rubira, esse caminho, a coisa também que eu quis um pouco dizer, não é algo abstrato, é algo extremamente concreto que fica num plano de imanência em Nietzsche. Porque, como eu disse, a transvaloração dos valores temos que ter valores e ter um sentimento acima daqueles valores. Ok? Embora, fala Nietzsche já na ganha ciência, embora que nós somos louvados em nossas ações, talvez nós nos sentimos inibidos. Ok? Para tomar atitudes diferentes, Nietzsche quer ressemantizar o termo asetismo. Então, fazer um treinamento sobre si mesmo para entender mesmo o que nós sentimos, o que em nós produz um nojo a respeito, nojo é a palavra de Nietzsche, a respeito de certas ações que são louvadas em geral. mas para nós que, como se fala, não sei como é bem a tradução, mas Nietzsche fala, mas para nós que descemos nas profundidades, entendemos que se trata de algo diferente. E este algo diferente é justamente se tornar o que nós somos fundamentalmente. Ok? Tirar estas camadas para sentir de forma diferente, colocando outras camadas. muito bem, nós vamos nos caminhando para o fim, né? Antes que apaguem todas as luzes. Vocês viram que este debate, ele tem rendido bastante, e que um pensador como Nietzsche é um pensador que requer muito cuidado na sua leitura, e que pode servir para nós como um embasamento importante de trazer pistas para pensar tantas questões que hoje nós estamos atravessando. E aí a necessidade de saber lê-lo. Estava comentando com o professor Rubira, né? a importância e o impasse hoje que nós temos de tornar essa leitura o tanto mais, não diria correta, mas justa com o próprio autor, coisa que ele mesmo também já passou em alguns períodos, pensamento, em termos de instrumentalização. O que nós estamos assistindo hoje parece uma certa instrumentalização do pensamento e que pode conduzir a fins extremamente dramáticos. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, contribuíram com o debate, os professores, o professor Rubira, o professor Ângelo, e que tenhamos outras oportunidades, como ano passado, esse ano e ainda tantas outras, de estarmos aqui juntos, seja aqui, seja em Pelotas, na UFPEL, debatendo sobre tantos e tantos temas a respeito de NIT. Muito obrigado a todos.